Chua Zera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chua! É... do meu cenário novo, que é a minha escada. Vim aqui mais pra cima pra vocês verem essa calça maravilhosa, tá? Diz, obrigada! Antes de começar, esse top 5 de um dos jogadores mais incríveis na NBA. O melhor... será que ele é o melhor? Na atualidade? Não sei, vou deixar aí pra vocês responderem. Antes de mais nada, eu peço que você siga esse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, você sabe que é importante. Cada vez que você ativa as notificações, você curte, você deixa seu comentário. O algoritmo do YouTube faz mágicas e aí você vai ver muito mais vídeos nossos, vai ajudar todo mundo, tá bom? E não esqueça também, por gentileza, de seguir as nossas redes sociais, porque tá valendo uma camiseta do James Harden, que aparece sempre nos vídeos do Bruno. Tá lá, bonitinha. As metas estão aqui, maravilhosas. O vídeo de hoje é sobre Kawhi Leonard. E o Kawhi... caramba! Kawhi, saudades! Top 5 melhores jogos. Foi difícil, deixei muito jogo bom pra fora, mas aí eu posso fazer um Top 5 Kawhi Leonard parte 2. Essa é a vantagem de se fazer com jogadores bem fodas. Kawhi Leonard! Kawhi Leonard! Kawhi Leonard! Fico chateada que estamos em pandemia, porque assim, eu estava confiando muito no Clippers, entendeu? Tipo, eu não sei o que vai acontecer agora, vai começar a NBA agora. Pode ser que comece dia 31 de julho, alguns jogadores não querem jogar. Tem vídeo aí do Guilherme explicando bonitinho mais o que acontece, vai ter outros vídeos. Enfim, a gente vai ver como vai fazer esse rodado da NBA, mas a NBA está voltando. Mas Kawhi é bicampeão da NBA e duas vezes MVP das finais. Ou seja, esse cara chega nas finais, ele vai ser MVP, ele vai ganhar essa caralha, entendeu? É isso. Basicamente é isso. Eu selecionei alguns jogos do Spurs e alguns do Toronto. Poderia ter escolhido só do Toronto? Poderia, porque o que ele fez na temporada passada no Toronto não está escrito. Porém, selecionei mais dois do Spurs, deixei alguns jogos, como eu já disse, para fora. Fica para um próximo vídeo, beleza? Se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei de falar, deixa nos comentários ou fale o jogo que você gostaria de ver no próximo vídeo. Está aqui? Ou o próximo jogador, deixa aqui, tá bom? Porque esse quadro é para sempre. Top 5 melhor jogo do Kawhi Lennard, San Antonio Spurs e Memphis. Jogo número 2 dos playoffs de 2016. Por que eu peguei esse jogo? Ele fez 37 pontos, 11 rebotes e 2 assistências, o que eu acho que tem muito significado. Ele alcança 2 recordes com esse jogo. Ele foi o primeiro jogador do Spurs a ter mais de 35 pontos e 10 rebotes em playoff desde que o Tim Duncan fez em 2008. Ou seja, Tim Duncan, para poucos. E nessa temporada também ele foi o primeiro jogador do Spurs com mais jogos consecutivos com 30 pontos nos playoffs desde Terry Cummings em 92. Nesse jogo ele teve 64% dos arremessos e 100% dos lances livres. Ele já acertou 19 lances livres. Apesar de eu achar que lance livre você tem que acertar de qualquer jeito, a gente sabe que é uma parada psicológica, a gente sabe como é que é, a gente sabe. Tá? Tá tudo certo. Mas 19 sobre 19. Foda. Top 4 melhor jogo, San Antonio Spurs em Miami. Selecionei o jogo 3 aos sinais de 2014. Esse jogo especificamente ele fez 29 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e 2 roubadas de bola. Ele defendeu o LeBron James muito, porque o Kawhi também é conhecido nas duas pontas da quadra. Ele, né, a parte ofensiva dele é fudida, mas a defensiva também é uma coisa absurda. E nesse jogo ele fez com que o LeBron fizesse só 22 pontos e perdesse 7 bolas. Então assim, tá? Ele fez 29 pontos e marcou o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Miami, só pra você ter uma noção. E nesse jogo ele entrou no hall dos dois, quer dizer, agora três, mas só dois jogadores com menos de 23 pontos, porque o Kawhi não tem nem 30 anos, né? É isso. Eu acho que ele tem, sei lá, ele acha que ele é muito velho de sabedoria, mas ele é novinho ainda. Mas ele era, ele foi um dos só dois jogadores com menos de 23 anos que pontuaram 29 ou mais pontos numa final. Os únicos dois eram o Magic e o Kobe Bryant. Tá ruim? Acho que não, né? Acho que não. E ele foi também MVP das finais, como eu falei, nessa série aí maravilhosa. Jogo pra caralho. Top 3, melhor jogo do Kawhi. Voltamos agora para o Toronto. Toronto e Golden State, as finais. Jogo 4. Todas as séries dessa final de playoff, dava pra fazer highlight de cada série. Sério, dava pra pegar todos os jogos um por um e mostrar o que ele fez. Porque assim, é... Sério, é triste se você não torce pro Toronto, mas se você torce pro Toronto, é uma coisa absurda. Eu acabei de ver o Carter Effect, que eu já tinha visto, mas, mano, eu fico vendo o que o Vince Carter fez. E aí, tipo, vai ter que ter o ano que eles ganharam, o ano passado. Alguém deve ter filmado, pelo amor de Deus. Porque, tipo, deve ter sido uma loucura. Mas, voltando aqui ao jogo. Ele fez 36 pontos, pegou 12 rebotes. Acertou também 100% dos lances livres. Mas o mais importante é que eles estavam perdendo de 4 pontos. Tem um lance muito específico e muito foda do que representa o Kawhi. E como ele carregou esse time nas costas. Não só ele, mas enfim. Mas ele, nos momentos que mais precisava, ele compareceu. E esse foi um dos momentos que eles estavam perdendo de 4 até o final do segundo tempo. Começou o terceiro, o quarto e ele já meteu uma bola de 3 pontos no Draymond Green. Tipo, de muito pra trás da linha de 3. E depois, no lance seguinte, ele já roubou a bola do Draymond Green de novo e meteu outra bola de 3. Então, assim, oi, tudo bom? Beleza? Esse título é meu. Obrigado, Golden State. Top 2, melhor jogo. Eu quis selecionar a série inteira contra o Milwaukee. Porque foi épica, né? Eles estavam perdendo de 2 a 0 no Milwaukee com uma das melhores temporadas do time. Quanto é, tô com o MVP da temporada jogando pra caralho. Jogando ainda essa temporada também muito. Perdendo de 2 a 0, a galera já falando, não, acabou, né? Tipo, tá bom, o Toronto chegou até aqui, campanha ótima. Puta, que foda. Mas com o Milwaukee não vai dar. A gente tá esperando que seja Milwaukee igual a The State Warriors. Não avisaram o Toronto. Esqueceram de avisar o Toronto que não era pra eles jogarem bem. E nesse jogo, o jogo 5, a importância também, que tem os jogos que você, aquele que você perde, você fica em desvantagem, psicologicamente é ruim. Mas enfim, nesse jogo, ele fez 35 pontos, jogo 5, ele fez 35 pontos, 15 deles no último quarto. Viraram a vantagem da série e foram jogar o último jogo em Toronto. Sério, é... O que ele fez nesse jogo? É... Sei lá, cartão de visita. Cartão de visita. Só tem isso no seu currículo. Tá ótimo, né? Encerrado. Depois de tanta lesão, caralho. Foda. E top 1, melhor jogo. Eu sei, gente. Eu sei que tem outros melhores jogos. Eu sei que tem muita coisa boa dele. Mas assim, eu não... Eu pensei em não colocar esse lance, porque é um jogo específico. Mas assim, e nem é a final. Eu sei que quanto gol desse, é jogo... Enfim. Toronto e Filadélfia, jogo 7, a sexta da vitória. Não tem... Assim, eu... Eu posso falar um monte de coisa. 41 pontos. 41 pontos. 8 rebotes. Mas assim, essa sexta aí... Vai entrar na história da NBA. Na história da NBA. Todo mundo lembra onde estava assistindo. Sabe assim? Tipo, o mundo parece que parou. 3 segundos. Todo mundo parou. A bola ficou quicando no aro. E entrou. Eles ganharam a semifinal contra o Filadélfia. E foram para a final de conferência. Assiste. Põe 3 vezes, Carolina. Põe 3 vezes esse lance. Pelo amor de Deus. Que cara foda. Que cara foda. Você ter um lance... Você ter a oportunidade de meter essa bola no final do jogo. De ir para uma semifinal. Para uma final de conferência. De um time desacreditado. Que foda. Kawaii. Fiquei emocionada com essas coisas. Esse foi o top 5. Espero que você tenha gostado. Eu gosto muito do Kawaii. Sério. Vocês estão fazendo joguinho no Instagram do canal Chua. Que o Bruno inventou. Gênio. Tava lá. Eu sou o Kawaii. Eu sou o Kawaii eternamente. Puta foda. Mas ele é muito bom. E ele é low key, né? Nossa, tô muito gringa. Ele é muito... Você não... Ele não fala, né? Tipo, ele não tem rede social. Mas ele não tem rede social. Ele é muito foda. Ele é muito foda. E numa entrevista ele falou. Ele falou assim. Bom, esses lances é aquele que você... Que eu treino todo verão pra isso, entendeu? Então, tipo, é um cara incansável. O cara é muito foda. Ele é muito bom. É isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Um queijo. Fique em casa. Nem vou repetir, né? Porque é inútil. Eu fico falando. Vocês ficam todos saindo de casa. Obrigado. Tô morrendo de saudades. Time! Tô morrendo de saudades. É nóis. Beijo. Beijo.